Foi demais o que passou Eu pensei que o nosso amor Não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Pelo que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho O que é bom não pode acabar Mais uma vez vamos tentar Não posso esquecer O nosso amor não pode morrer Me dê outra chance, meu amor É pelo nosso amor Foi demais o que passou Eu pensei que o nosso amor Não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro que você falou Me amar e ser feliz Foi mais que um sonho O que é bom não pode acabar O que é bom não pode acabar Me dê outra chance, meu amor É pelo nosso 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 amor Não me dê outra chance, meu amor Não me deixe só Não me dê outra chance, meu amor Não me dê outra chance, meu amor E os meus olhos E os meus olhos Jamais irão olhar Não me dê outra chance, meu amor Algo tão lindo Algo tão lindo assim E o meu sorriso De saudade vai chorar Nada Se você De me fugir E a minha boca Jamais irá provar Leve-nos tão doces Leve-nos tão doces Assim Como o seu E o meu amor Procure entender Sem o seu amor Não sei viver Sem seus olhos Para me olhar Sem tua boca Para me beijar Sem teu cheiro Para me enlouquecer Sem teus braços Para me abraçar Sem teu corpo Pra me dar prazer Sem você Amor Pra me amar Não Me deixe só Princesa Não Me deixe só Eu te quero muito Não Me deixe só Princesa linda Não Me deixe só Meu amor Procure entender Sem o seu amor Não sei viver Sem teus olhos Sem teus olhos Para me olhar Sem tua boca Para me beijar Sem teu cheiro Pra me enlouquecer Sem teus braços Pra me abraçar Sem teu corpo Pra me dar prazer Sem teu amor Sem teu amor Não te quero Não Não Me deixe só Princesa Não Me deixe só Amor No deserto Que atravessei Que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Mas vi você Tão longe de chegar Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu Você me viu passar Tão rindo só Nem pude ver Que o céu é maior Olhei pra mim Nem vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir, vai existir nosso lugar Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é circular Sonha e deságua dentro de mim, amanhã devagar Me diz como voltar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, tô rindo só Nem pude ver Que o céu é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está Num silêncio, uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir, você vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é circular Sonha e deságua dentro de mim, amanhã devagar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Tudo tem como esse fim Só não consigo entender Porque você mudou assim Sem motivos e sem razão Não acho que foi fantasiar O armadilha da paixão Você entrou em minha vida E saiu como um furacão Agora eu tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Vem viver na solidão Agora eu tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Vem viver na solidão Eu tenho que me refazer Vem viver na solidão Um vez que foiirus Sem motivos e sem razão Eu acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entrou em minha vida E saiu como um furacão Agora eu tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Vem me ver na solidão Agora eu tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Vem me ver na solidão Eu não nasci para sofrer Vem me ver na solidão Haja coração Para suportar tanta dor Provocada por paixão Penso em você Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Vou embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquenta o frio Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim E voltarás para mim Soa um vale no teu corpo Para te refrescar No fim soa chama Viva Ardente O teu calor O teu calor Ai como eu penso em você Meu amor Pobo dia Toda hora Porque razão você me deixou E foi embora Haja coração Para suportar tanta dor Provocada Por paixão Por você Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Vou embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquenta o frio Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou um vale no teu corpo Para te refrescar No frio Sou a chama Viva Ardente O teu calor 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 Penso em você Penso em você Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Vou embora Vou embora Haja coração Pra suportar tanta dor Estou Provocada por paixão Penso em você Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Porque sem razão Me deixou Me deixou Vou embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquenta o frio Pois sei que vou te faltar E voltarás Para mim Sou um vale No teu corpo Para te refrescar No frio Sou a chama Viva Ardente O teu calor O teu calor Ai como eu penso Em você Meu amor Todo dia Toda hora Por que razão Você me deixou E foi embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada Por paixão Por você Penso em você Meu amor Toda hora Por que sem razão Pois sei que vou te faltar E voltarás E voltarás E voltarás O teu calor 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 E esse é o meu amor E esse é mais um grande sucesso Que eu sigo Marcos Ao vivo Pra você Que está apaixonado Perdi 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 seu amor Perder Mas tudo Ter conseguido Ter conseguido E mais apaixonado O meu amor O teu calor Foi demais E foi demais Chorei Chorei E mais um grande sucesso O teu calor É o meu amor E esse é o meu amor E por que sem razão Vou beber, pra não chorar Vou ficar de pé, na porta com tanta fé A esperar você Vou sair, de bar em bar Vou te procurar, você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar, tudo nesta casa Com desprezo, uma mulher que amo Vou embora Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Siga o máximo a rocha Vou beber, pra não chorar Vou ficar de pé, na porta com tanta fé A esperar você Vou sair, de bar em bar Vou te procurar, você não está O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou quebrar, tudo nesta casa Com desprezo, uma mulher que ama Com desprezo, uma mulher que ama Com desprezo, uma mulher que ama É muito apaixonado Quando bebe, bebe mais Viver longe de você É tão ruim pra mim É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Teu amor de menina Meu bem, querido Esta dor Que eu trago em meu peito Só me faz chorar Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, meu amor Foi te amar demais Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Teu amor de menina Meu bem, querido Essa dor Essa dor Que eu trago em meu peito Só me faz chorar Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, meu amor Foi te amar demais Simmax ao vivo no volume 3 A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá mais Não vamos brincar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Não vamos brincar Do que sofrer Do que sofrer Junto a você Junto a você Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Prefiro ficar só Quero te amar Quero te amar Meu amor Na cama Vou te enlouquecer Em qualquer lugar Que eu vou Quero um pouco de você O amor que eu sinto por você Não tem limites É sobrenatural a força desse amor Não tenho palavras para explicar O quanto eu te amo Mas te garanto que nunca vou te deixar Porque Quero te amar Não vou te deixar jamais Quero te ver Quero você pra sempre Quero te amar Quero te amar Meu amor Na cama Vou te enlouquecer Em qualquer lugar Que eu for Quero um pouco de você Quero te amar Meu amor Na cama Vou te enlouquecer Em qualquer lugar Que eu for Quero um pouco de você Quero te amar Quero te amar Não vou te deixar jamais Quero te ter Quero te amar Quero você pra sempre Quero te amar Meu amor, na cama vou te enlouquecer Em qualquer lugar que eu for Quero um pouco de você, um pouco de você, um pouco de você Quero um pouco de você, um pouco de você, um pouco de você Quero um pouco de você Um pouco de você Um pouco de você Quero um pouco de você Silvio Max ao vivo no volume 3 Contatos para show 98, 96, 14, 40, 13 E 678, 20, 45 Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será meu Deus que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Ciganinha feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Que está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa aqui tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Siga o Max ao vivo A nova sensação do momento Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será meu Deus que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Siga a minha feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Que está me maltratando Por favor, se ainda existe Não me deixa assim tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Siga o Max ao vivo no Romano 3 Estou apaixonado Em mim só da você Te quero do meu lado Nem penso em te perder Não é coisa de momento É mais que um sentimento É o que diz meu coração É o que diz meu coração Te quero aqui comigo Sou teu amante amigo Você me dá inspiração Vencer a minha paixão Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você é puro prazer Você só me dá prazer Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você é puro prazer Contaço para a minha paixão 98 96 14 14 13 96 08 4 4 9 09 Estou apaixonado Em mim só da você Te quero do meu lado Nem penso em te perder Não é coisa de momento É mais que um sentimento É o que diz meu coração Te quero aqui comigo Ser teu amante amigo Você me dá inspiração Vencer a minha paixão Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você só me dá prazer Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você é puro prazer Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você só me dá prazer Esqueço até de mim Pra lembrar de você Você é puro prazer E aqui vai um abração especial de Silvio Marcos Sou meu amigo Cláudio Torres Quem que a luta fera Maranhão Quando a tarde cai No horizonte vazio No horizonte vazio Eu sinto meu corpo tremer E me lembro de você E sinto frio Pois lembro daquela noite Não existia saudade Os nossos corpos unidos No encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Viva aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Viva aqui alimentando esperanças De um dia você voltar E agora eu tenho imenso prazer De chamar meu convidado especial Pra cantar comigo essa linda canção Verãozinho Franquito Noves Suíndio apaixonado É com você Franquito É com muito prazer Silvio Marcos Se um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra te entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Que lhe sirvo de cobertor Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Viva aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Viva aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Viva aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Viva aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Viva aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandones Por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor Meu paraíso A razão do meu viver A gente diga se ama Se enrola na cama Loucura e desejos Me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo, é paixão Ardentes de amor Não dê ouvido Não dê ouvido lá fora Briga comigo Briga comigo Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te imploro Amor Briga comigo Mas não vai embora Um abraço especial A minha amiga Edmilson Sexta Claro Que me acompanha nessa seresta Ao vivo pra você Pra todo o Brasil Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandones Por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor Meu paraíso A razão do meu viver A gente briga se ama Se enrola na cama Loucura e desejos Me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo, é paixão Ardentes de amor Não dê ouvidos lá fora Esta gente só quer Destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho pra dar A você Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te imploro Amor Briga comigo Mas não vai embora E essa também vai especialmente pra você Tá nesse momento Curtindo a sua solidão Me vejo nesta rede Pensativo Relembrando o que passou De quando lá em casa era um jardim E você era linda flor O tempo foi passando E a rotina de repente estragou Um relacionamento tão perfeito Que de repente se acabou Amor era a palavra mais usada Entre nós dois e nós lá Nos quatro cantos da casa A gente amava Amava, amava, amava Sem parar Os planos, os projetos que fizemos Entre nós dois foram desfeitos A solidão A solidão me apavora E a saudade explode no meu peito Ai, meu amor, eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir A minha vida está tão ruim Eu não sei mais o que vou fazer Se ela não voltar para mim Os planos, os projetos que fizemos Entre nós dois foram desfeitos A solidão me apavora E a saudade explode no meu peito Ai, meu amor, eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir A minha vida está tão ruim Eu não sei mais o que vou fazer Se ela não voltar para mim Ai, meu amor, eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir A minha vida está tão ruim Eu não sei mais o que vou fazer Se ela não voltar para mim Eu não sei mais o que vou fazer 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 Ela não sei mais o que vou fazer Ela não está aqui Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer Se soube que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Te vestí tão longe De mim tão distante Além do horizonte Ah, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Silvio Maxi, ao vivo A nova sensação dessa aresta Volume 2 Pra você que está apaixonado Uma linda estrela Eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer Na verdade é que eu só sei amar Você Você Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Goste mais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Tchau 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 Tchau